Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um episódio da nossa série do Fuso Horizon. Se não me engano já é o nono episódio, a gente está quase zerando o jogo e hoje, olha só, a gente só tem as pulseiras púrpuras. Só que hoje eu não quero focar nelas, tá? Hoje eu quero focar nas corridas de rua e nos carros de celeiro. Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Eu acho que deve ter mais carros de celeiro para a gente pegar. Eu acho que não apareceu mais carros de celeiro porque eu não peguei, né? Nenhuma ainda. Eu deixei para pegar agora. Então vamos começar primeiro com umas corridas de rua. Aí depois a gente foca nos carros de celeiro, tá? Eu estou vendo aqui, descobri agora que se a gente apertar X aqui nas corridas de rua, dá para a gente ver que tem alguns eventos aqui. Está vendo? S classe A. É só S classe A aqui, né? Tem uma aqui R3, né? Então a gente vai ter que deixar o nosso poste na classe R3. Eu vou ver se eu compro outro carro classe S se eu tiver dinheiro, né? Porque eu tenho 600 mil ali e esses carros são caros. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse carro nosso aqui na classe dele completa, R3. E se sobrar uma grana, eu vou comprar outro carro, né? Outros não dá, né? Porque eu não tenho muito dinheiro para a gente fazer as corridas de rua. Ei, posso ajudar? Beleza, eu consegui comprar dois carros. O nosso poste está na classe dele R3 completa, tá? Então a gente vai fazer aqui as corridas de rua. Só que eu vou fazer uma viagem rápida para cá. Eu vou ter que fazer esses objetivos aqui depois, porque eu estou gastando dinheiro. Vamos animar agora. Estamos apenas começando. Beleza, estamos em eventos classe B aqui também, classe S. Só tem um classe B, né? E tem um R3 aqui. Vamos começar aqui logo pelo primeiro aqui, que é o classe A. Você quer participar desse? Ah, ah, ah. Eu acho que não, brother. Nós temos o dinheiro. Se você tiver garra para atravessar aquela linha de chegada na frente de todos, faça. Vamos lá. Esse aqui é tração nas quatro, né? Ele vem na classe bem baixa. Então dá para colocar aerofólio do Fusa, dá para colocar a peça de motor. Dá para reduzir o peso. Ele ficou muito bom. Vamos ver o que acontece aqui na corrida, né? Essa corrida é que eu não estou lembrado dela, não. Eu sei que se a gente terminar aqui e vencer tudo, vai ter uma roleta, né? Interessante. O Forza Horizon tem tudo o que tem nos Forzas atuais, né? E hoje eu estava vendo lá no Twitter, nas comunidades do Forza, do Facebook, o pessoal pedindo um remaster do Horizon 1 e do 2. Galera pedindo para o pessoal do Forza, marcando o pessoal do Forza. Eu acho difícil, né? O pessoal fazer ainda mais dois jogos ao mesmo tempo, porque dá trabalho, né? E se ele fizer isso aí, o pessoal vai abandonar o Horizon 5, né? Principalmente a galera que jogou o Horizon 1 e o Horizon 2, né? São dois jogos legais. Eu prefiro mais o 1. O 2 é que nem a evolução do Horizon 4 para o 5, né? O 2, na minha opinião, eu gostei mais do gráfico. Agora as corridas do 2 eu não curti tanto, porque tem muito daquelas corridas onde você está andando no asfalto. Aí, de repente, você tem que entrar no meio do mato, né? Com a Lamborghini e o Huracan. Isso eu não gostei do 2. Mas lá tem muita corrida massa mesmo. Agora é classe B. Deixa eu ver um classe B que eu tenho. Ah, tem que ser o Golfão, né? Você sabe como funciona, mano. O primeiro lugar é ganhar dinheiro. Ninguém se importa com o resto. Olá. O bom é que essa categoria aqui, ela dá muita grana, né? E eu estou com muito desconto lá na oficina do Duck. Eu já comprei o RX-8, comprei outro carro também. Ah, eu comprei um dojão. Mal consigo acreditar que você está tão próximo dos 50 pilotos mais populares do festival. E tipo assim... Nossa, cara, que velho destruiu o carro do cara ali, ó. Eu estou com essa grana toda aí, comprei o dojão. E eu acho que fazendo isso aqui vai dar para comprar mais carros ainda. Eu ainda estou na dúvida com qual carro eu vou enfrentar o Darius. Ou vai ser... Eu acho que tem que ser uma Ferrari, mano. Tem que ser uma Ferrari. Eu fiquei sabendo que a F50, a top zona de corrida, aquela lá é violenta. Ou então eu vou pegar um carro mais de boa, né? Um carro mais humilde. Esse Golfão aqui é de DLC. Eu vi que tem outros modelos aí que... Eu não consegui ver onde é que está, como é que faz para pegar o Audi R8, o Spyder. Ele não está lá na loja da Audi. Achei interessante isso. Mas essa corridinha aqui é muito daura. Eu estou muito feliz em trazer isso aqui para a gente. Eu estou muito feliz ainda que o pessoal está gostando, né? Dessa série do Horizon 1. Eu, se um dia, né? A Xbox série X ficar com um preço bacana, eu vou trazer novamente. Ou se rolar alguma atualização, esse jogo rodar no PC, bem top mesmo, né? Como ele merece. Mano, olha essa pista que da hora, hein? Muito top essa pista. Eu acho que não tem corrida de rua no modo online, né? Do Horizon 1. Eu não me lembro. Eu não me lembro de corrida de rua. Deixa aí nos comentários se você acha que tem, porque eu não me lembro, velho. É, você tem aquela vontade de ganhar. Vamos lá. Vamos colocar você para correr. Esses caras não estão aqui para brincar, meu irmão. O vencedor leva o dinheiro. Mano, outro jogo também que me marcou, que eu joguei muito, foi o Need for Speed e o primeiro... O Underground, o atual, né? Eu não sei se ele é o primeiro. Aquele Underground lá de... Eu acho que é 2004, né? 2003, 2004, não sei. Aquele lá foi um jogo que... Cara, eu joguei muito, gastei muita grana em Lan House jogando aquele jogo. E eu quero trazer ele também, cara. Eu quero trazer a versão originalzinha, tá? Eu não quero com muita... Pode ser que a gente traga ele com um filtro, trazendo uma qualidade um pouco melhor, mas nada extremo, né? Que nem o pessoal faz, só futuramente mesmo. Se caso a gente já jogou bastante, aí a gente pega e traz ele com aquelas melhorias lá que chega a pista, tem reflexo na pista, né? Eu quero trazer um pouquinho da originalidade dele. O Underground 2, cara, eu não consegui, eu não entendi como que joga ele. Eu não sei se já aconteceu com você, mas no Underground 2, pra mim, tem uma parte do Underground 2 que eu fazia tudo e, de repente, não aparecia mais nenhum evento pra correr, não aparecia mais nada. Então, alguma coisa eu estava fazendo errado e eu não sabia o que que era. Porque eu chegava num nível onde não tinha mais nenhuma corrida, não aparecia nada no mapa, eu não sabia como que liberava isso. Porque eu jogava na Lan House, né? Eu não tinha computador nem videogame. Eu gastava minha grana tudo na Lan House. Eu estava jogando Need for Speed, Fórmula 1. Sempre fui fã de jogos de corrida Need for Speed. Engraçado que o Midnight, o Midnight, ele não chegou a me conquistar. Eu vejo que muita gente gosta do Midnight, só que eu não fritei nele, cara. Não joguei Midnight. Eu posso até ver, né, se a gente faz uma série de Midnight aí. Mas, sinceramente, eu não manjo nada de Midnight Clube. Já voltou? Você viciou mesmo. Você quer ser um vencedor, brother. Ninguém liga pro resto. Cara, e aquele tal de Midnight, né, que vai ter lá no Horizon? Corridas da meia-noite, no Horizon 5 vai ter, né? Que vai ser retirado do Horizon 3, que é uma melhoria, né, do Horizon 1, que são essas corridas aqui. Tô curioso pra saber como que vai ser aquilo lá. Se vai ter alguma... Alguma cutscene, né, no começo. Merece, né? Merece. Comemoração de 10 anos aqui. Não pode vir coisa pequena pra gente. Olha. Meu amigo, o trânsito aqui tá... Tá complicada. Galera freando pra caramba. Bora. Eu vi que algumas corridas na última série deu uma queda de frame. Percebi demais. Eu vou ficar de olho nisso. Se tiver... Eu vou ter que assistir, né? Vou ter que assistir. Eu quase ia refazer algumas corridas, eu só não refiz as corridas porque eu já tinha... É... Deletado o arquivo original, né? Que eu gravo as corridas aqui, aí eu edito. Aí quando termina de renderizar eu vou lá e posso. Mano, tem que tomar cuidado pra não bater aqui porque essa... O Horizon 1 tem área de escape, né? E eu gosto disso. Eu gosto disso aqui porque evita muito corte de caminho, né? Apesar que a gente já acostumou com as forças atuais. Então eu vou estar verificando, tá? Como é que tá as corridinhas. E eu pretendo num futuro ainda trazer novamente a série. Eu espero que seja no Xbox Série X, caraca. Esse carro tá saindo muito. E tem umas curvas aqui que eu não conheço a pista, né? A galera tá vindo aí a milhão. É um olho no mapa, outro na pista. Você voltou, que legal. É provável que tenha alguém aqui pronto pra sair e correr. Marcas famosas e propaganda não tem nada a ver nessas corridas. O que conta é levar seu carro até a linha de chegada. Eu ia fazer a corrida de Lexus LFA, mas ele não apareceu nessa categoria aqui. Eu acho que cada um tem uma categoria diferente. Esse carro aqui é barulhento, hein? Esse aqui é barulhento. Eu espero que esteja rodando liso. Talvez eu vou ter que trocar minha placa de captura. Eu acho que não é a placa de captura, não. Eu acho que é o programa que eu uso pra gravar. Acho que ele... E o Windows meu, né? Também. Meu Windows, ele... Cara, às vezes ele reinicia do nada. Vou ter que formatar esse computador. Se ele reiniciar do nada. Eu jogando aqui o meu Horizon 1. E ele reiniciar do nada aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mano, eu dei uma porradona ali, né? Olha essa meca, velho. Essa aí não tem no Horizon 5, não, né? Ela tem no Forza Horizon 4, edição Forza. Vira muito, mas o motor da Mercedes lá no Horizon... Do Horizon 4, Horizon 5, meu Deus. Motor Mercedes lá é terrível. Bora. Acho que eu vou comprar esse carro aí. Esse carro é bonito, cara. Esse carro aí, aquela BMW M3. Caraca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Cara, isso vai ser radical. Vença essa e teremos uma grande pilha de dinheiro pra você. Eu acho que eu vou sair daqui com 2 milhões, porque tem muita corrida. E tem outra corrida de rua, né, que é um pouco menor do que essa. Bacana essa quantidade de corrida de rua que tem. Eu tava espiando umas notícias do Forza 7, né? Eu já até havia divulgado elas. Fiz um vídeo falando que o Forza Motorsport tinha anunciado uma parceria com a Insa, né? Que é tipo... eu acho que é tipo a FIA, né? É uma organização, que nem tem a Fórmula 1. E a Insa, ela tem os direitos de muito carro legal da categoria GT. Então, o novo Forza Motorsport deve chegar pra gente aí com vários carros da categoria GT atuais, né? Então, vai ser muito bom. Tomara que dê tempo de lançar o novo Forza Motorsport aí no começo do ano de 2023, né? Que tá programado até o mês de junho. Que é a primavera, né? De março até junho. Então, tomara que eles consigam lançar o jogo nessa... Nessa programação aí. Pelo menos a gente já sabe, né? O cara freou. Eu ia entrar ali, cara. O cara freou. Pelo menos a gente já sabe que o jogo, ele tá com a janela de lançamento prevista, né? Até o mês de junho. E ele tá agora só no processo de afinação do jogo. Que é aquele processo onde chama alguns jogadores, os desenvolvedores. E tenta identificar possíveis erros, possíveis bugs no jogo. Pra gente, quando começar o jogo, a gente ter o mínimo de bugs possível, né? Porque sempre o jogador ali vai conseguir identificar alguma coisa e vai passar o feedback aos desenvolvedores. Mas o bom desse processo de afinação é que traz o jogo pra gente com menos bugs possíveis. E vai dar tempo ainda de lançar uma demo pra gente testar antes, né? Coisa que não rolou não fosse o Horizon 5, porque o Horizon 5 a gente pegou ele sem processo de afinação. Eu tenho certeza. Você é tipo um gladiador enfurecido, viciado na arena? Não fica com medo de cortar algumas curvas ou fazer outra passagem tirando tinta do outro carro. Nós não nos importamos como você termina. Só em que posição você termina. Esse diálogo, né, de começar a corrida é tão simples, né, cara? E dá uma imersão bacana pro jogo, né? Por que que eu não coloco isso nos forças atuais, né? O pessoal tem... eu acho que não deu tempo, né? Eita, eita. Eita. O pessoal aqui tá passando... tá passando mal, né? Vai escutando o som desse carro aqui porque merece, né? O som desse carro aqui é top. O pessoal tá passando... É isso aí. Eu perdi o controle ali. Corrida de rua é difícil. Pessoal, fecha muito a porta. Ah, eu até esqueci. Depois eu quero fazer um vídeo com uma nova configuração de controle que eu achei do Fórmula 1 2022. Caraca, mano. Faz uma diferença. Até a configuração de controle você consegue ganhar tempo. Cara, eu lembrei desse pedacinho aqui. Não sei porquê. Lembrei na hora que eu entrei naquela parte ali de alguma coisa. Sabe quando você entra em uma parte do jogo e você acaba lembrando? Oh, já passei por aqui uma vez. Interessante isso. Esse jogo aqui é nostálgico. Eu acho que é por isso que muita gente quer o lançamento dele novamente. Nostalgia, né? Nostalgia. Não é à toa que a Nintendo vive lançando... Nossa, já perdi as contas de quantas versões de Mario e de Pokémon existe, né? Porque o pessoal gosta disso, né? Eu acho que quando a Microsoft descobrir que ela pode aproveitar isso pra faturar, vai ter. Certeza. Mano, vou perder a corrida. Vambora. Até quando a gente... A gente olha pra trás, muda, né? O som do carro. É melhor você arrumar uma cama aqui. É sério, cara. Você fica aqui mais tempo do que eu? Vamos ver se eu consigo segurar esse monstro aqui, né? Tô com meio acelerador aqui. Até na quarta marcha, você tem que deixar meio acelerador. Ele só tem potência. O pessoal tá começando a frear aqui, né? Tem que achar espaço pra passar. Cuidado. Nossa, eu freio tudo aqui ainda. Meu irmão. Tá saindo muito. Vou sair voando aqui agora. Esse jogo aqui, o carro, ele não é grudado no chão, não. Aqui, se o cara abusar demais, o carro sai voando. Não, sai da frente, sai da frente. Mano, eu tô de quinta. Eu tô de quinta e o carro tá... Pra que é isso? Vai receber uma mensagem. Será que eu tô online? Achei que era uma conquista. É um olho na pista e outro no minimapa. Vou voar. Freia, freia, freia. Você tá vendo que o carro é totalmente solto? É. Xiii! Segura, segura. É totalmente solto. Esse jogo aqui, ele... Todos os Forza, né? Eles pegam... A base dele é do Forza Motorsport. Então, tem aquela pegada simulada, aquele sinkade, sabe? Carro solto. Você desligar as assistências aqui, ó. Mano, vou perder essa corrida. Ai, quase. É, você voltou. Eu sabia que voltaria. Esses caras não tão aqui pra brincar, meu irmão. O vencedor leva o dinheiro. Agora, esse carro aqui tem a arrancada monstra. Aquele Audi ali, eu acho que é um RS4, né? Aquele carro é bom, velho. Classe A. Todos os Forza, ele é bom. Não curto muito ele, não. Mas é um carro que... É bem competitivo ele. Esse GTR aqui tá com uma manobra boa. Nossa, eu tentei evitar bater no cara, ainda consegui. A gente confunde aqui os bots com os rivais. Aí, tá 7% ainda. Essa pista aqui é grande. Essa aqui é grande. Tem a... Ah, é. Depois dessa aqui tem a última. Olha, esse cara freando aí, velho. Ué. Esse Audi aqui, ó. Ele é bom. Esse jogo aqui é meio que atual, né? Porque no final das contas, esses carros que a gente tá correndo aqui... São os carros competitivos dos... Nossa, mano. A velocidade que aquele cara tava vindo. Esse carro aqui são... Esses carros daqui são os modelos competitivos... Do... Do Forza atual, né? Aquele Audi. O Lancer. Tem um RX-7 que eu não comprei ainda. Esqueci. A atração traseira no Horizon 5 tá andando bem. Então, é um jogo assim, tem uns carros atuais, né? Ah, vou bater. Gostou na parede, a galera vem na velocidade. Eu espero que essa gameplay esteja rodando lisa, tá? Tá quente pra caramba. Meu, o quarto esquenta, cara. Não sei se é o meu Xbox Series S, ele... Solta um pouquinho de calor. Tá bem que ele tem três anos de garantia, né? Ele solta um pouquinho de calor, hein? Eu tô pegando leve aqui porque eu não conheço a pista. Não conheço. Cara, eu... Hoje eu tava pensando, eu quero trazer o Need for Speed. Underground, o primeiro. Aí a gente vai trocando uma ideia pra ver os carros que eu pego, tá? Vou ver como é que a gente faz isso aí. Antes de começar a série, eu já vou perguntar qual o primeiro carro que eu pego. Ah, lógico que a galera vai falar pra pegar o Honda Civic, né? Nossa! Faz que eu bato ali. Mano, 32% da corrida. Essa aqui tem que dar uma boa grana, viu? Corrida grande é essa. 32% tá parecendo a Colossos do Horizon 5. Nossa, a pista é muito grande. Eu acho que os desenvolvedores do Horizon 5 exageraram um pouco naquelas pistas lá. Colossos. Até que Golias eu gosto. Tem um tamanho bacana. Na classe S1, 10 minutos eu faço a corrida. Agora Colossos veio. Caraca, quase. Eu acho que Colossos dá um... Quase meia hora, né? Uma volta lá, dependendo da classe. Mano, tá difícil essa parte aqui, ó. 45% do evento. Não chegou a nem 50. Interessante, né? Esse jogo aqui, se eu não me engano, ele tem 10 GB, cara. É um jogo muito pequeno comparado com os atuais, né? Eu acho que esse... Não, eu acho não. Tenho certeza. Ai, não. Não, peraí. Eu entrei pra cá, não foi pra te fechar, não. Porque senão eu ia bater no cara. Esse jogo aqui, ele é menor do que a expansão da Hot Wheels em termos de... De Mega, né? Giga. Eu acho que a expansão da Hot Wheels tem uns 20. Cara, eu não vou perder essa corrida aqui, não, velho. Essa pista é muito grande. Quase que eu vou pra rua errada. Difícil controlar o carro em alta velocidade nesse jogo. Eu acho que é por isso que ele é viciante. Porque o nível de adrenalina é violento, viu? Ó. Não tem como. A pista é muito estreita, né? Eu quero ver na hora que eu vou enfrentar o Darius. Bora, devagar, que aqui é... Aqui só tem tempo. O pessoal tá vindo na velocidade. Eu tô andando igual um velhinho. O pessoal tá vindo ali a milhão. 62%. Eu tô achando que eu tô correndo... Esse aqui é a corrida final. Só pode. 63%. Cara, isso aqui é grande, viu? Não tô lembrado dessa pista aqui, velho. Caraca, 5 minutos de corrida agora. Não, agora eu tô... Agora eu tô... Opa! Agora eu tô de cara. Essa pista aqui é grande. Não tô lembrado dessa pista aqui. Não sabia que tinha uma pista desse tamanho. Mano, aquele carrinho ali é um Chrysler, né? Nossa. Aqui em Guilherme o pessoal adora esse carro, mano. Eu acho ele cheinho, velho. Parece aquele Stax Britânico, né? Não achei esse carro muito legal, não. Assim, ele tem um charme, né? Você vê que não é qualquer carro, né? É um carro que tem uma... Um design mais exótico, né? Que pista é essa, cara? Parece que eu tô dando uma volta no mapa. Será que a outra vai ser desse tamanho? Essa aqui o cara tava animado quando fez essa pista aqui, viu? Eu não me lembro dessa pista. Eu acho que essa aqui é a... Deve ser a segunda maior, né? Caraca. Caraca, essa pista aqui, velho. Alguém que jogou esse jogo tá lembrado dessa pista aqui? Mano, eu vou terminar isso aqui. Eu vou... Na hora que nós terminar isso aqui, eu acho que eu vou pegar os carros de celeiro, né? Aí a gente deixa... Eu acho que vai ficar muito grande. Porque essa pista aqui me assustou agora. 88% Tá. Vamos lá, vamos lá, velho. Tem que pegar os carros de celeiro ainda, velho. A outra corrida de rua, acho que é menor, né? Tem alguém colado na banca. Ele acabou de bater ali. Acabou de chapuletar o carro. Eu gostei dessa pista. Eu gostei. Mas eu tô impressionado porque eu nunca corri nessa pista aqui. Não. Eu não me lembro de ter corrido aqui. Eu devo ter corrido, né? Mas eu não me lembro. O checkpoint aqui é da hora, né? Caraca, eu tô suando mais que tampa de marmita. Vamos, vamos, vamos! Pira. Cuidado. Cuidado. Aê. Arrebenta o carro. Mano, vou perder. Quase, velho. Certo. Você tá parecendo sério. Escolha uma corrida e vamos começar. Eu tenho uma boa quantia aqui pro vencedor. Lute pra ser você. Vamos lá, vamos lá. Foi essa rua aqui que é daquela cutscene do final? Acho que é. Nossa. Quase que eu bato ali. Olha só, não parece um desenho cartunesco? Opa. Olha a velocidade. Essa aqui já é uma pista menor, porque tá passando rápido ali, ó. A porcentagem. Uau. Eu tava vendo um vídeo, o pessoal comparando os carros hatches de hoje com os super esportivos de 10 anos atrás. Por exemplo, se eu não me engano, aquele Renault, aquele Renault RS, né? Agora eu não sei qual que é. Aquele Renault RS lá, o hatchzão que compete com o Golf, ele é mais rápido que um Paganizonda e no Burgrim, e mais rápido que um GTR na volta rápida. Eu acho que conforme o tempo vai passando, né? Por exemplo, o pneu que o Paganizonda e o GTR usou, eu vou bater aqui... O pneu que o Paganizonda e o GTR usou, daquela época lá, pelo que eu vi, era... O pneu não tinha a alta performance que tem hoje, né? E sem contar o sistema de suspensão também dos carros hatches evoluíram bastante também. Então eu acho que isso... Que isso leva em consideração, né? Essa diferença. Eles são... Ó, tem, se eu não me engano, é... É mais rápido que um Bugatti, né? Esses carros hatches aí, eu acho normal, porque Bugatti é um carro de reta, né? E esses carros hatches aí, é... É carro de track day, né? Ainda mais esses modelos semi-pista, que coloca pra correr no Burgrim. Cara, finalmente a gente terminou as corridas de rua aqui, né? A gente tem essas outras corridas de rua, só que eu vou deixar pra próxima, senão vai ficar muito maçante, né? Achei que ia ser rápido. Mas vamos focar agora em pegar os carros de celeiro. Depois a gente faz um evento de exibição e fecha. Eu sei que tem um carro de celeiro aqui perto, né? Que tá mostrando no mapa, eu vou achar ele, aí eu te mostro. Você encontrou um carro muito especial, o E-372. Ele precisa de um pouco de atenção, mas graças a Deus eu estou aqui. Esse preferido dos fãs, o Mopar, é um MQ da 1971. Sim, sobre o seu capô há um 426M e ele chega a 425 cavalos de força. Ele é uma instituição nacional e eu estou me apaixonando novamente. Ora, 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 vejam essa beleza. As coisas que as pessoas deixam em um celeiro. Esse é o Bugatti EB110 Supersport, construído para ressuscitar uma das marcas mais sugestivas que o mundo já viu. Na década de 90, era um dos carros tecnicamente mais avançados já fabricados até então. Cara, isso é um celeiro caído do céu. Essa belezinha é uma Mercedes 300 SL Coupé. E tenho certeza de que você vai concordar que é um dos mais lindos carros já fabricados. Vai ser um verdadeiro prazer recuperar a sua glória original. E quando eu terminar, você terá um dos carros mais cobiçados do mundo. Sim, senhor, você se superou dessa vez. Esse é a lenda das bebidas clássicas da década de 50. O Jaguar D-Type. Não esquenta, amigão. Eu vou fazer você recuperar sua glória de 1955. Você não vê muitos desses? Um dos BMWs mais raros já fabricados. O M1. E cara, ele tá uma beleza. Me dá só um tempinho e vai parecer que ele acabou de sair do showroom. Estou realmente impressionado com esse achado. E não ficaria surpreso se você o reconhecesse. O Aston Martin DB5 Vantage. Um dos 65 exemplares do mundo. Um verdadeiro clássico britânico da década de 60. Precisa de um pouco da velha magia. Mas eu vou deixar ele brilhando como uma estrela de cinema quando terminar. Beleza, mano. Finalmente a gente conseguiu pegar. Faltam três carros de celeiro, né? E não apareceu no mapa. Deve aparecer depois. Mas vamos sinalizar aqui com esse... Não. Eu vou fazer esse evento de exibição aqui. Que a gente vai ganhar uma Lamborghini Aventador. Que eu quase compro esse carro. Vamos lá. Mais um piloto que acha que o ar vence o asfalto. Mostre a ele quem é o cara. E fique com... Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu cortei a parte que a mulher falou que eu ia ficar com o carro, né? Vou ver se eu acho depois o arquivo. Aí eu coloco aí pra completar. Mano, já passou de uma hora de gravação. Mas é porque eu fiquei procurando os carros de celeiro, né? Então eu vou compactar. Deve ficar num tamanho legal. Achei que ia dar pra fazer as duas corridas, né? As duas corridas de rua. Mas não vai dar. Os dois eventos de corrida de rua. E nem liberou o resto do outro, né? Corrida de rua. Eu não dei sorte na roleta, né? Só peguei bomba. Nossa, é curva muito fechada pra mim. Muito fechada essa curva. O carro é traçado nas quatro, né? Então é de boa. Será que foi revelado já o carro que vai entrar no lugar dessa Lamborghini aqui, velho? Olha o tanto que o jogo é atual, né? Essa Lamborghini aqui. Nossa, achei que eu ia perder o cheque. Essa Lamborghini aqui, até hoje, né? Ela tá aí. Deve ter 30 versões desse carro. A Lamborghini, ela sabe fazer um carro exótico, né? Opa! Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a nossa próxima série do Forza Horizon 1. Muito obrigado.